11 horas Nossa, 11 horas já Pelo menos tá sol hoje Bom, minha mãe já deixou preparado Aquele café da manhã Um bolo Será que hoje tem foot? Vamos ver aqui no grupo Bom, bora aqui, ó Bom, vai ter o foot Vai ter o foot Então é bom eu começar a arrumar minhas coisas Vou pegar uma mochila Pra colocar minhas coisas de futebol Vamos ver Vamos levar a chuteira preta Vamos pegar uma luva Olha só como que tá o dia hoje O dia tá lindo Vamos usar essa luva aqui Porque essa luva tem uma proteção aqui no dedo Que vai ajudar eu não machucar o dedo Bom, eu poderia usar essa luva aqui, né? Mas eu só não vou usar ela porque ela é de futsal Vou fechar aqui Vou fechar aqui Acho que não tem mais nada que eu preciso O capacete Não posso esquecer Minha câmera pra gravar o jogo Não vou usar Então agora eu preciso pegar o meu uniforme Vamos fechar aqui Que tá uma barulheira lá embaixo Ó, que legal Eles tão reformando a quadra Porque a quadra aqui do prédio tá interditada Por isso que eu tô indo jogar bola Vamos começar aqui pegando Um meião Pra gente usar no jogo Vamos ver Vamos usar esse meião aqui Cor de vinho Então a gente precisa montar um uniforme cor de vinho Pra ficar tudo combinado Aqui eu separo meus shorts Aqui as minhas camisetas de goleiro E aqui as camisetas de time Vamos começar pelo short Preciso de um short vinho Hum, pode ser esse daqui, ó Do Atlético de Madrid Ele é bonito Eu preciso achar a camisa de goleiro Do Atlético de Madrid Achei Bom, vai ser essa daqui, ó Camisa de goleiro do Atlético de Madrid Bom É, não tem nenhuma camisa que eu vou usar aqui Aliás, eu preciso de uma camisa Pra ir pro fute Acho que eu vou pegar essa daqui da Alemanha Pra ir pro fute Aí eu vou precisar De um short Pra ir pro fute Que combine com a camiseta da Alemanha E aqui é onde tá minhas térmicas E eu preciso de uma calça térmica Vamos tentar achar uma calça térmica aqui Bom, achei essa calça térmica aqui Ela é boa Vamos guardar tudo aqui Essa é a roupa pra eu jogar E essa é a roupa pra eu ir Roupa pra eu ir Eu vou deixar aqui na cama Roupa de jogo Vamos deixar aqui na mala Bom, o que mais que a gente precisa fazer Agora a gente precisa pegar um tênis Pode ser esse tênis branco aqui Pegar uma meia pro tênis E a gente precisa também De uma cueca Agora nós vamos tomar banho Bom, água quente Água gelada Agora vamos tomar o banho A água ainda tá gelada Vamos pegar aqui o shampoo do Cristiano Ronaldo Terminei meu banho Não posso ir pro fute sem escovar o dente Bom, agora vamos se trocar aqui Pra ir pro fute Tô pronto Vamos ver que horas são Se eu tô atrasado ou não tô atrasado pro fute Cadê meu celular? Ah, meu celular tá aqui Bom Ainda tá cedo pro fute Acho que dá tempo Aqui ó Vamos colocar goalkeeper Sem defesas impossíveis Vamos assistir Uh, que defesa Bom, acho que eu já vi muito 18 minutos de defesa Eu acho que eu já vi muita defesa Acho que é melhor Eu ir pro fute Senão eu vou me atrasar Vamos arrumar aqui nossas coisas Coloca tudo na bolsa Tudo na bolsa Tudo na bolsa Bom, eu não vou levar a bola, né? Porque os caras tem que levar a bola pro fute Mas eu acho que tem uma bola no carro Preciso pegar a chave da BMW Minha carteira E eu não posso esquecer o meu celular Aqui meu celular Hum, cadê a minha mãe, né? Pensando agora que ela não tá Será que ela tá? Será que ela tá na cozinha? Não Na cozinha ela não tá? Ah, já sei Ela deve tá no quarto Ô mãe Ô mãe, eu tô indo pro fute, tá bom? Mas já? É, eu já vou indo pro fute Que eu vou me aquecer antes, tá bom? Tô indo, mãe Obrigado Bom, é isso Vamos pro jogo Mas antes, por favor Se inscreve aí no canal Pra gente bater dois milhões A gente já tem a placa de um milhão Vamos bater dois milhões Tá perto Vamos aí Vamos abrir Bom, vamos lá pro zero Já estamos preparados De Alemanha Tô com saudade da minha namorada Faz tempo que eu não vejo ela Bom, vamos só ver aqui antes Porque parece que eles estão reformando a quadra Porque a quadra tá interditada Tem ninguém pra jogar um fute Bom, vamos pro jogo Senão a gente vai acabar se atrasando Acho que aqui tem água Vamos beber água Aí meu carro tá lá em cima Bora Segundo elevador Nossa, o sol tá muito forte hoje Aí tá muito quente Olha lá A BMW dourada Eu fiz ela especial aos dois milhões de inscritos Mas vocês não se inscrevem Vamos colocar A bolsa aqui atrás Se eles precisarem de bola Tem bola aqui no carro Vamos abrir Vamos entrar aqui Vamos dar partida É, o meu carro faz muito barulho Abrir aqui Vamos abrir o teto solar Vou colocar o cinto Que é importante, né? E vamos colocar aqui O campo Meia hora daqui até lá Tchau, o prédio Vamos ter que descer um monte de escada Bom, chegamos aqui no campo Bora se trocar Fomos o primeiro a chegar Aqui do jogo Bom, masculino Vestiário Eu acho que é aqui É aqui o vestiário Bora se trocar Vou abrir aqui Chuteira Luva preta E chuteira preta Pra combinar Essa luva aqui é top Roupa Mais roupa E hoje tá muito calor Nossa Eu tenho que jogar De calça térmica Nesse calor Mas Bora se trocar Bora colocar aqui Um meião Pó, e aí Beleza? E aí, mano Só na boa aí? Só na boa Joga nova? É Aí sim Jogar aí no jogo Hoje tá quente, hein? Tá quente, cara Hoje não vai sofrer Boa Se trocamos Estamos preparados Vamos fechar o gol Hoje Pegar aqui a nossa luva E já aproveitar E achar algum lugar Pra molhar ela Aqui Molhar pra dar Aderência Vamos pra cima Nossa Hoje tá muito sol E a galera já tá lá Já chegaram Olha o gol Ixi, eu até a grade E aí E aí, beleza? Nossa, a gente tá quente Entre esse gol aqui E esse gol aqui Eu vou ficar nesse Porque esse daqui Eu não vou ficar com sol na cara Eu vou ficar desse lado Peguei a minha garrafa A água tava gelada Mas já tá quente Porque deu muito sol Então, aqui tá a sombra Vou deixar a minha garrafa aqui Deixar a luva aqui também E vou fazer um mini aquecimento Vamos começar aqui Trotezinho de leve Aí agora Foi Até a outra linha Agora até a linha final Bom, corremos Agora vamos fazer um alongamento Que é importante Pra não se machucar Tá muito quente esse chão Mas eu vou ter que deitar nele Até porque eu sou goleiro, né? Vou ter que cair depois Vai tá sem capacete hoje O goleiro de câmera na cabeça Bom, vamos colocar a luva aqui Essa luva é boa Ela tem a tala Não vai deixar eu machucar meu dedo E tá grudando bem Tá bem molhadinha Esticar aqui Eita, quase tô numa bolada Quase Mas vamos colocar a luva aqui Bom, não tá pegando com mamão Mas tá legal E aí, beleza? Vem Bom Bora dar uma aquecida Na trave Quase Tomou Tomou Bora lá Como sempre Vamos tocar nas duas trave aqui Pra dar sorte Travessão Faça isso também Quem sabe dá sorte pra você E vai começar o jogo Time com colete Contra time sem colete E eu sou do sem colete Bora que bora Começa o jogo Meu time tá forte Ih Já começamos mal Foi só falar que o time era bom Uh Ai, quase gol do meu time Tá muito quente Tô derretendo Não recebi nem um chute no gol ainda Balança Demorei, demorei Não sei o que aconteceu com a minha cabeça Que eu pensei que ele era do meu time E depois eu vi que não era Uh, quase gol Esse pedido já tá doendo no aquecimento Isso é normal Machucar no aquecimento Aí Ó E aí, bom O cara deu sorte Passa e passou no meio Saiu sozinho Minha Boa Boa, boa Bom, fizemos a primeira boa defesa Bola aí no cantinho Boa 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 Que lance doido que aconteceu aqui agora Bola ficou batendo Bate, volta, bate, volta Bate, volta Boa Uh Defesa na sorte Pra mim a bola ia passar reto Chegou o cara desviando Consegui pegar com o pé Defesa estilo Neuer Ah, não Falta nós fazer o gol Bom, não tinha muito o que eu fazer nesse lance Não, o cara conseguiu errar esse gol Vamos Com o nosso 2x1 Bom, acabou a primeira partida Agora eles vão sortear ali Quem vai sair pra ele entrar Porque o nosso time perdeu 2x1 Pelo menos eu sou goleiro O goleiro não sai Puxi O cara chutou do nada Uma volta Ele tava sem ângulo E conseguiu fazer É, eu não fechei bem Que defesa do outro goleiro que nem é goleiro Hashtag união dos goleiros nos comentários Vai Começa Ei Boa Ai Era no outro ali Boa, boa 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 A volta Deu a cara desviada Tá muito calor Por isso que eu não peguei Bebem lá Pegou não Trocaram a bola no meio do jogo E essa bola parece ser mais dura Boa Conseguimos fazer uma defesa cara a cara E essa bola é muito dura Vamos E gol nosso Ah Boa Outra defesa com a perna E pegou no mesmo lugar Tá doendo muito Boa Mais uma defesa com o pé Uh Uh Tive muita sorte agora A bola bateu na trave A volta Uh A gente tem sorte e azar ao mesmo tempo Uh Que sorte As travas estão muito bem nesse jogo Não Vamos gol nosso Uh Tentei Boa Tentei fazer o gol naquela hora Obrigado 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 Olha que carrão Uma Porsche Panamera Turbo Um dia eu vou ter um desse Mas pelo menos eu tenho meu carro dourado Pausa pra beber água Minha garrafa tá muito quente Então eu vou lá encher Vou acertar o travessão Ai Foi quase Bom Enchi minha garrafa Vamos voltar aqui pro jogo A galera tá morrendo Mas ainda quer jogar bola E eu não entendo eles Mas eu vou vestir aqui minha luva E vamos continuar Sofreram lá no gol Porque tá muito calor Boa Uh Boa Mesmo que tá todo mundo morto Tão dando a vida ainda Que raiva Pegou no biquinho do pé dele Achei que ele não ia cansar Eu já tava fazendo assim Pra pegar a bola Aí ele enredou na bola Acabou que mudou a trajetória dela Então galera Esse foi o vídeo Essa foi a rotina Na visão do goleiro Deixem o seu like Se inscrevam no canal E eu esqueci o capacete Fechou É isso Valeu Falou E tchau